Vamos ao boletim, conexão desse dia vinte de abril de dois mil e vinte e três, quinta feira. Dia do diplomata, dia do disco. Previsão do tempo para Itajubá e região com informações do Centro de Ciências Atmosféricas da Unifei. Pra sexta-feira nós temos aí céu amanhecendo limpo com poucas nuvens e continuará sim ao longo do dia com tempo estável e temperaturas mais baixas. Não há previsão de chuva, precipitação pluviométrica de zero milímetros, temperatura mínima de dez graus a máxima de vinte e sete. Rio atual do Rio Sapucaí, estamos com trinta e cinco centímetros abaixo do nível de atenção, já estamos no nível normal, a medição foi feita às nove e quinze de hoje no sensor da Agência Nacional das Águas no bairro Santa Rosa. E vamos ao painel de empregos do Conexão Itajubá, começando com a relação de vagas do Cine, eu vou citar aqui, quatro vagas de mais de vinte, tá beleza? Vamos lá. Soldador, balconista de crediário, atendente de lanchonete, ajudante de carga e descarga de mercadoria. Mais informações no Icine Itajubá pelo telefone nove nove oito zero dois treze quarenta, vou repetir, trinta e cinco nove nove oito zero dois treze quarenta. Você também vai ver a relação completa no link painel de empregos no site Conexão Itajubá ponto com ponto BR. Se quiser fazer o seu cadastro no Cine, você leva na Avenida Professor Ivan dos Santos Pereira quarenta e sete no bairro São Vicente, a sua carteira de trabalho, CPF, documento de identidade, cartão do PIS ou cartão cidadão e também você tem lá no link painel de empregos as oportunidades do ecossistema Itajubá Hardtec. Siga no Instagram arroba em site ponto vagas ou no site inovai ponto org ponto BR barra vagas. Bom, vamos aos recados, estamos empenhados aí na campanha pela vida da Luzia diagnosticada com câncer raro no olho e mãe de uma menina especial. Você pode contribuir via Pix usando a chave, anota aí, três meia cinco zero sete cinco zero arroba vaquinha com K ponto com ponto BR ou o Pix da Luzia direto trinta e cinco nove nove dois meia três oito sete zero oito repetindo trinta e cinco nove nove dois meia três um sete zero oito e faça a sua colaboração, tá legal? O bairro Cantagalo e bairros rurais vizinhos vão receber nessa sexta-feira das treze às dezessete horas o evento dia de bicho, o atendimento vai ser realizado por ordem de chegada ao lado da igreja católica do bairro Cantagalo. Vai ser oferecido atendimento veterinário gratuito para realização de curativos e procedimentos leves, avaliação e orientação de saúde e aplicação de remédio contra parasitas e vermes. Mais informações sobre o dia do bicho trinta e cinco nove nove oito três cinco sete quatro três dois repetindo trinta e cinco nove oito três cinco sete quatro três dois o evento dia de bicho é uma realização da prefeitura em parceria com a ONG Santuário Jardim de São Francisco e a prefeitura de Itajubá abre inscrições para o campeonato municipal de futsal adulto masculino e feminino. As inscrições já estão abertas e se encerram no dia cinco de maio as equipes podem ser inscritas pelo WhatsApp. Vamos lá, mais número, anota esse aí também, trinta e cinco nove nove oito oito sete oito um três cinco ou vai diretamente lá na Secretaria de Esportes e Lazer que é na Praça de Esportes o antigo ITC na Avenida Paulo Queira Dia número três sete um no bairro São Vicente de segunda a sexta-feira das oito da manhã às cinco horas da tarde, tá legal? E na feira agroecológica e cultural de hoje produtos orgânicos, eh praça de alimentação, mel de primeira qualidade, artesanato, quem vai se apresentar é o Fefão nessa quinta feira a partir das quatro horas da tarde, tá beleza? Música 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 Legenda Adriana Zanotto